Amiguinhos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da American Truck Simulator. O meu nome é Rubas e espero que esteja tudo bem com vocês aí desse lado. Ora bem, hoje trago-vos o Peterbilt 379 do Dome, Dome Diesel and Chrome. Ele fez um grande update a este camião e ficou excelente. Tem imensa configuração, tanto por fora como por dentro. Já temos skins para pôr no camião, que antes não tínhamos, quando ele lançou o camião. Epá, e está brutalíssimo este camiãozinho. Ora bem, para este camião, desta vez eu escolhi aqui uma skin com um cinzento do fundo e depois temos aqui um verde e ali uma listinha laranja. A configuração de luz é praticamente verde. Portanto, aqui num para-choques, como ali nos filtros de ar. E aqui de lado, é tudo verde. Bem como aqui o chassi do camião, esta parte de baixo, isto é o eixo de transmissão, se não me engano, é verdinho. Está espetacular, não é mesmo? As gentes são dele. As gentes são do Dome. Eu, quando configurei este camião, quis mesmo trazer só a moda dele. Acho que fazia todo o sentido. Esta frente, brutalíssima, com esta grelha mesmo, top. Isto antes não havia. Os pisques são muito engraçados. Aqui de baixo, as luzes da frente também são, pá, impecável. Está mesmo impecável esta modzinha. Aqui atrás temos o novo trailer dos emotes. O trailer que ele lançou para o ATM. Já não é só som do motor, mas também dedicou-se aqui a fazer uns trailerzinhos aqui para o ATS. Para já, neste momento, o que existe é este. Pá, brutal, todo encromado, pá, tem um nível de detalhe excelente. Até se vê o reflexo das coisas no camião. Pá, impecável, mesmo muito impecável. Configuração não tem assim grande coisa. É pá, mas está impecável. Vamos ver aqui uns visorzinhos, por causa ainda não tinha visto isto. É que é gero, que detalhe, mano. E as gentes que eu pus neste trailer são uma mod que eu encontrei do Kornbar, que é um modder brasileiro. Pá, tem imensas gentes. É pá, e eu acho que são giras. São engraçadas. Se calhar vou ser crucificado pelos entendidos na matéria que isto não fica bem. Mas lá está. Isto é um jogo que é para a malta se divertir. Realismo ao máximo. Pá, sobem-nos só na vida real. Pá, eu acho que estas gentes são muito giras. Tem ali o centro e a parte lá dentro do travão a verde. Isto só para fazer um panazinho ali com o camião. Nada mais. Amiguinhos, vou-vos mostrar este camiãozinho à noite. Porque vocês precisam de ver estas luzinhas. Ah, mas antes disso vamos lá dentro. Vamos passar aqui para dentro. Ora, aqui está o Peterbill 379. Do domo interior. Impecável. Tem os manómetros a fundo branco. Pá, excelente, mano. Tem as agulhas, acho que são laranjas. E depois isto ainda faz uma luzinha verde. Pá, está brutal. Mas, amiguinhos, vamos passar para a noite para vocês verem isto. Ora, sejam muito bem-vindos de volta. Ora, vamos lá por aqui o Choroca a trabalhar. Pá, vou pegar. Ora bem. Isto tem que dizer aqui. Vou pegar aqui os mínimos. lá está aquele glowzinho verde as agulhas são laranjas espetacular e a manete das mudanças também é iluminada ali aquela bolinha azul muito bom o radiozinho ali com os acentos laranjas, agora se ligarmos aqui os pirilampos que é este temos uma luzinha interior laranja espetacular, muito louco lá fora, vamos passar aqui para a consola para vocês verem o que é que se passa aqui ora, para já tem uns neãos laranjas por baixo vamos desligar primeiro para vocês verem ora, aí está, as luzinhas todas verdes embaixo, nos filtros de ar do lado, impecável até aqui o o símbolo do diesel é iluminado muito nice, muito nice espetacular e agora reparem aqui nos quatro piscas vamos lá ver se dá para é sequencial man, espetacular ainda pus ali aquelas cá em baixo a verde que piscam também está muito fixe foi muito nice bem, amiguinhos vamos fazer uma cargazinha bacana aqui com o trailer dos emods mas antes temos para a nossa cenácea a arrobar bora lá agora amiguinhos sejam muito bem vindos de volta ou então vamos lá para aqui o Becherock a trabalhar agora o que é que eu fiz eu pus aqui sete da manhã para nós vermos o nascer do dia e ainda apreciar aqui um bocadinho das luzes do camião para bem se não me engano temos aqui o Big Cam dos emods 500 cavalos é espetacular man muito fixe agora vamos pôr aqui o bluzinho de baixo ai é que cagando da nice man muito bom man muito bom ora isto é para a direita ora estamos a usar o mod de inverno do Grimes e estamos no ProMods Canadá atenção British Columbia colombia ora então hoje vamos carregar uma gravilhazinha uma gravel 25 toneladas estamos em Squamish e vamos até Horseshoe Bay Horseshoe Bay exatamente British Columbia é uma viagem apenas de 84 milhas uma viagemzinha aqui bem rápida e vamos a ver como é que isto corre oi e depois já estou ali a arriscar o trailer portanto vamos ter que pôr isto assim que é melhor eu a a a a a a a e Ora aqui estamos nós, isto hoje não está a correr nada bem, não estou a acertar com isto, mas vamos lá carregar. Ora aqui estamos nós já com a nossa cargazinha, 25 toneladas, vamos embora. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL